Fala galera, Direto Assunto, eu estou aqui com o meu amigo Paulo de novo para mais uma aula dele e ele me fez uma pergunta que eu mandei ele ir pegando em casa algumas notas, algumas músicas e tal, aí ele se deparou com as cifras, que é, aqui não dá para mostrar as cifras, aquelas letras que representam os acordes. O que é o acorde? Três ou mais notas tocadas ao mesmo tempo, mostra para a galera aí, sei que o teclado está um pouco distante, mas ele vai fazer um dó aqui, faz primeiro uma nota, isso aqui é uma nota, isso aqui é um dó, uma nota, se eu quiser fazer uma harmonia, eu tenho que juntar a família, calma, eu tenho que juntar a família de dó, que no caso é o mi e o sol, aperta aí o mi e o sol, percebe que deu logo uma beleza? Isso aqui é a junção da família de dó, e isso aqui tem uma letra que representa essa nota, esse acorde que é esse, tá? Então, a letra que representa o dó, o acorde de dó, não a nota dó, a nota é só um dedo, vai, é um som só, família, acorde, tá bom? Então, a letra que representa tanto o acorde maior de dó como o menor é um C, é uma letra C, é essa letra C, parou? A única diferença do maior para o menor, aqui, tá vendo, é a letra C, tá bom, gente? Tá pequeno, né, gente? Foi mal, ó. A letra C, só para sobrar. Essa letra C, tá? Eu sei que o meu C é meio sem graça mesmo. É um C, tá, gente? E a letra, todas as letras sozinhas, significa que o acorde é maior, entendeu? Todas as letras sozinhas, eu vou botar aqui C, D, que é o E, E, que é o Mi, F, que é o Fá, G, que é o Sol, A, que é o Lá, e Si, e B, que é o Si. Tá vendo, ó, gente? É isso aqui, ó, C, D, C é dó, D é ré, tudo maior. Ó, se tá sozinha a letra, é maior. Se tiver, aí, assim, dó maior, é maior, Mi maior, não tô acabado agora, não, tá? Fá maior, preste atenção no que eu tô falando aqui, tá? É melhor você até esquecer isso aí. Não, tá escutando. Isso, é, preste atenção aqui. É, isso, é, mas então só isso aqui, só isso aqui. É, concentra aqui, cara, senão, então, acontece, ó. Dó, você já tá, eu vou te dar até uma, ó, você escrevendo. Escreve pra mim. Pega aquele papelzinho ali só pra você se apoiar e vai escrevendo tudo que eu falar pra galera aqui. Que é importante, mas é que eu uso você, na verdade, eu uso você pra... Aí, você pega um apoio, um apoio, um apoio, tá? Só vou botar aqui do lado o M minúsculo, um M minúsculo, só pra dar um exemplo. Você vai escrevendo aí, tô falando agora, você só bota aí. A letra C, bota rápido, bota rápido, pra não perder tempo. A letra C, bota a letra C só, só C. É igual a dó maior, bota igual, bota assim. É igual a dó maior, tá, gente? A letra C é igual a dó maior. Se ela vir com o M minúsculo do lado, é um dó menor. Isso pra todos os acordos, pra todas as notas. Calma, vou te falar. Então, vai só ouvindo. Dó é C, tá? É igual a C, é dó maior. D é ré maior. D, bota o D, bota o D do lado agora. D aqui do lado, rápido. D, bota um D, um D. D, pronto. É ré, bota o ré. Tem que ser rapidinho, tá, cara? Não precisa se preocupar com letra bonita não. Ré, bota ré e é. Tá? Isso. Então, pra não demorar muito, não precisa escrever não. Não vai demorar muito. Fala o seguinte. Ouve, tá? E vai falando comigo. A letra C é dó maior. Bora, fala. A letra C é dó maior. Isso. A letra D é ré maior. A letra D. Ré maior. A letra E sozinha, tá? Tudo sozinho. É mi maior. Pode ver que é tudo... Se a letra tá sozinha, ela é maior. O acorde é maior. No caso aqui, ó. Dó maior. Essa daqui, ó. Sem isso aqui, sem o M. Tá? Quando vem com M minúsculo, do lado, qualquer letra, elas sozinhas, são maiores. Tá? Aqui é um ré maior. Aqui é um si maior. Tá? Gente, aqui, ó. Então deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Dó. Ré, mi, fá. Tá dando pra ver? Sol, lá, si. Elas sozinhas... Isso aqui é um B, tá, gente? Desculpa, é o meu B. Elas sozinhas são maiores. Acordes maiores. Se vir com M minúsculo, é um acorde menor. Entendeu? Então se eu botar um M minúsculo aqui do lado do ré, do D, é um ré menor. Tá bom, galera? Deu pra pegar, né, gente? Isso aí é pra vocês não se confundirem quando você ver uma música lá e ver essas letras aqui. Isso aqui são os acordos que eu vou usar. Tá? Ele, sozinho, o Fá, o F sozinho é um Fá maior. O F com M minúsculo do lado é Fá menor. Tá? Ele falou também do sustenito, um sinalzinho que é tipo assim, gente. Só que eu acho que isso. Aí eu vou, só pra adiantar, galera, mas realmente você não precisa nem pensar nisso agora. O que do lado da nota, do lado da letra, ela pode mudar dependendo do sinal que eu boto depois. Mas quando ela tá sozinha, o importante é você pegar ela no momento que você tá começando a entender. Entender que o ré, a letra sozinha é maior. A letra com M minúsculo é menor. O importante é isso. O mais importante nesse momento. Depois tem os sustenidos, que é um sinalzinho muito chatinho, tipo o jogo da velha, gente, assim, ó. Vou mostrar pra ele aqui também. Ele vem do lado da nota. Se sustenido... Ou melhor, vamos botar em outra nota aqui, que é o lá bemol. Pode ser o lá bemol, mas eu vou botar aqui no nosso enido, o ré sustenido, ó. Ré sustenido. Ré sustenido, tá vendo? Tem um joguinho da velha em cima, não tem, gente? Olha lá. Isso aqui é um ré sustenido. Isso aqui é um ré meio tom acima, mas continua sendo maior, gente. Continua sendo maior. Só que esse sinal, Paulo, ele faz esse tom aqui subir meio tom. No caso é assim, ó. Só pra te dar uma ideia. Não, não, não. Não toca nada não. Aqui, ó. Ré. Isso aqui é o ré, né? Se eu quiser meio tom acima disso, eu vou fazer... Vou subir uma tecla. Sobe uma tecla. Sobe uma tecla. Não, tira aí. Ai, tu vai ter que tirar e sair daí. Isso. Isso. Porque você subiu meio tom. É o que significa. Esse sinal significa isso. Exemplo. Se eu tiver aqui, quiser subir meio tom. Vou botar aqui no sustenido. Em dó. Calma, calma. Ó. Gente, olha o que ele vai fazer. Ele tá em dó. Não, não bota o acorde não. Agora só na nota. Só a nota. Só. Isso. Ele vai subir o dó. Anota dó. Meio tom acima, que vai significar esse finalzinho aqui, ó. Dó sustenido. Dó meio tom acima. Vai. Sobe. Tá vendo? É isso que acontece. Isso é dó sustenido. Como pode ser também meio tom abaixo. De ré. Ré. Bota ré. Pronto. Eu quero descer. Meio tom. Eu boto um bemol. O que é aquele bezinho que vem do lado? Para, 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 para. Segura, segura, segura. Tem esse sinal também, gente. Ó. Bemol. Sempre que você vê esse sinal aqui, acima de uma nota, você já sabe que ela vai descer meio tom, mas vai continuar com a mesma, com o mesmo poder dela. No caso, ela é um fá maior, né? É um fá bemol, mas na realidade dizem que não existe. Mas na realidade, existe fá bemol. E mi sustenido, existe. Fá bemol existe, que é o mi. E mi sustenido não se usa, porque teve uma briguinha dos físicos aí, que dividiram as comas em nove e meio, um negócio assim. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Mais exemplo. Eu quero descer meio tom de qualquer nota, eu tenho que fazer um bemol. Eu tenho que descer meio tom, eu tenho que botar esse sinal para a galera saber que tem que descer meio tom. Entendeu, gente? Bemol e sustenido. Subir meio tom, tem que botar esse sinal. Descer o meio tom, tem que botar esse sinal. Mas não afeta se o dó é menor, com esse em minúsculo, e eu quero um dó sustenido menor, eu tenho que botar esse sinal depois desse ajunção que já está aqui. Entendeu? Porque esse sinal bemol e sustenido não muda a função que o acorde já está. O cara que eu estou botando em nó, dá para você entender, mas funciona com acordes. Quer ver? E dá o dó maior. Dó maior. Não, aqui na frente. Dó maior. Dó maior, gente. Esse é o dó maior. Só que agora eu quero um dó sustenido, um acorde de dó sustenido maior. Eu vou ter que subir meio tom de cada nota, de cada dedo. Não, não. Começa com esse logo para se confundir. Volta para lá, volta para lá, volta para lá. Volta para o dó, volta para o dó. Sobe esse dedo primeiro. Bem, pica a mão até aqui em cima. Pica a mão. Isso. Bem, meio subindo a mão. Bem, subindo a mão. Isso. Aí você vai subir meio tom. Não. Aonde você está? Dó. Você vai subir e botar esse dedo aqui. Certo? Meio tom acima. Meio tom acima. Uma corda. E meio tom acima. Não. E meio tom acima. Entendeu? Isso é um dó sustenido. Você subiu meio tom de cada nota e fez um acorde com o dó sustenido. Isso. Calma. É. A nota toda. Claro. Porque é acorde. Você está... Aí eu te dei o exemplo de subir uma nota. Agora eu estou te dando o exemplo de subir meio tom acima. O acorde. O acorde você tem que subir tudo. Entendeu? Você não está em dó? Não. Calma. Isso. Aí você tem que a mão sobe também. Galera. Eu sei que para ele é um pouco complicado. Mas ele já pegou. Não é difícil. Se você quer subir meio tom. Exemplo. Está em dó. Fazendo dó sustenido. Você tem que subir meio tom de cada nota do acorde. Que no caso do dó é dó. Vai para dó sustenido. O mi que vai para o fá. Tá? Que é a terça. Tá? De dó. E o sol que vai para o sol sustenido. Então quer dizer... Você vai fazer isso aqui. Continua sendo maior. Galera. Isso aqui é uma das espinhas dorsais. Se você não souber fazer variações. Ou saber transportar. Isso também pode chamar de transpor. Também saber... Eu vou bater mais em cima disso. Porque tem muita gente que tem confusão nisso. Mas tem alguma dificuldade? Não tem tanta dificuldade. Mas eu quero que você fique preso semana que vem. Você vai me passar tudo isso aqui. Tanto com maior e menor. Vai primeiro botar todas as notas. Tó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tó, ré que é tê, é que é mi. Tudo maior. Se tiver aqui assim com o M do lado, é menor. Entendeu? Então é isso, galera. Mais uma dica bacana. Mais uma dica bacana. Hã? Peguei mais por aqui. Para fazer depois. Se o lugar não comecei a ler. Como é que você não tem chance? Não, é. Isso aqui não tem nada a ver com... É, isso aqui é o Jacobus também. Mas não se liga por aqui, não. Não sei. Que essa informação desses teclados é muito limitada. Não sei. Mas eu baseei, né? É. Mas não se baseei aqui, não. Se baseei agora eu não tô te dando aqui. Tá bom? Então você vai, já sabe que se for subir meio tom, você tem que subir uma tecla. Ou botar um sustenido, que é aquele sinalzinho do lado da nota. Tá? E quiser descer, é uma tecla ou aquele sinalzinho B. Pra você mostrar pra galera que tem que descer meio tom. No caso do teclado é uma nota. Isso. Isso aí você tá subindo. Isso. Isso aí vai ser com calma. Calma. A gente não vai bater nisso agora. Eu só queria tirar essa dúvida e aproveitar e ajudar a galera. Valeu, galera. Então, eu vou continuar aqui com ele aqui. Pra gente fazer o som. Vamos fazer o exercício. Esquece isso aí agora pra não me enlouquecer. E querendo ou não, são explicações muito avançadas. Não é tão avançadas, mas pra se aplicar. De entender, de entrar é mole. Pô, não é na hora da aplicação. Então tem que ter um tempo também. Mas você já tem uma ideia. Em casa você fica queimando a cabeça. Escreve várias vezes pra tudo. Semana que vem eu vou perguntar o que é o B. Você vai ter que saber. Tá? Você vai ter que ir gravando. Eu vou descrever isso aqui todo dia pra você treinar a cabeça em casa. Mas quando eu perguntava o que significa a...